Estou caminhando pra cidade de Ciã E pelos caminhos encontro perseguição Mas o meu alvo é alvo muito glorioso E nada nesse mundo que é mais precioso Trai-me Tua mão, não me deixes cair Ajuda-me Senhor, eu quero Te seguir Dá-me Tua mão, ajuda-me a caminhar Meu Jesus querido, eu quero no céu chegar Nesta longa viagem eu não estou sozinho Aceita entrarem junto o querido amigo Ele me ajuda a carregar a cruz O nome desse amigo é o meu amado Jesus Dá-me Tua mão, não me deixes cair Ajuda-me Senhor, eu quero Te seguir Dá-me Tua mão, ajuda-me a caminhar Meu Jesus querido, eu quero no céu chegar Ajuda-me Senhor, eu quero te seguir Ajuda-me Senhor, eu quero te seguir Ajuda-me Senhor, eu quero te seguir